Bora mais sucesso A solidão tá me custando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto eu tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez beijando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto não tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez beijando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo É Fly Home Studio, gravando tudo ao vivo, hein? Eita meu filho, isso é banda 3 Ao vivo pra galera curtir dançar E os meninos da pisadinha Meu patrão, Fly Home Studio, gravando tudo ao vivo, hein? Simbora galera, simbora sim! A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhoca Surraba a mão e toca, adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Monta logo vai, ô monta logo vai Ô Mike Candy, rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai Ô Mike Candy, rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai Ô Mike Candy, rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai Ô Mike Candy, rebolando no galope do papai Simbora! Cê é banda três ao vivo, e os meninos da pisadinha papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão, e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, vivinha quem ganhou Ô novinha me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Ô vaque cande rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai Ô vaque cande rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai Ô vaque cande rebolando no galope do papai Monta logo vai, ô monta logo vai Ô vaque cande rebolando no galope do papai Logo vai, ô monta logo vai Ô vaque cande rebolando no galope do papai Isso é banda 3, e os meninos da Pisadinha ao vivo Vai rumo estúdio, gravando tudo ao vivo Ô Pisadinha